Uma noite especial no Rotary Club de Juína, com a presença da coordenadora distrital da ACA. Várias autoridades fizeram presença e nós da TV Cidade Verde vamos informar você a partir de agora. A gente está percorrendo o estado do Mato Grosso, nós já estamos terminando o mandato, então a gente já percorreu o estado, uma oportunidade muito gostosa, né? Da gente percorrer o estado de Mato Grosso conhecendo as cidades, né? Conhecendo os clubes de Rotary e de Casa da Amizade consecutivamente, né? Onde tem um Rotary, não necessariamente tem a Casa da Amizade, mas quase sempre tem a Casa da Amizade. E a sua avaliação da Casa da Amizade aqui? Aqui de Juína elas estão de parabéns, nossa, elas são muito unidas, né? São bem enganjadas, estão presentes em diversos setores da sociedade e isso é importante. A representatividade, o se fazer notar numa gama de muita atividade, de grandes clubes de serviço que tem sempre em uma cidade, o Rotary estar presente e a Casa da Amizade. É um momento importante e você também acaba tendo conhecimento daquilo que elas desenvolvem aqui em pró-população. Exatamente, então assim, as necessidades elas urgem e às vezes o poder público não consegue contemplar todos. E os clubes de serviço, por sua vez, vão nesse entorno das prefeituras, de todo o segmento, né? Dos hospitais, das bibliotecas, da saúde, né? Dos clubes de mães, como nós vimos aqui na sala da Patrulha Maria da Penha. A mulher chega ali fragilizada, como a gente tem consciência disso e ter um cantinho acolhedor, porque a mulher não vai sozinha ali. Ela leva a sua criança que está assustada e ali ela vai encontrar conchego, vai encontrar um livrinho para ela ler, um brinquedo para ela brincar e ela vai se distrair, né? Então assim, é importante. A Casa da Amizade, ela é muito importante quando a mulher tem o olhar para as necessidades de outras mulheres, né? Hoje tivemos um dia de trocas de experiência, tivemos a nossa reunião à tarde e agora à noite a gente veio para as festivas, onde a gente convidou os otarianos e a imprensa, as autoridades, mas muito importante para a gente. Essa presença faz com que ela leve esse trabalho que vocês desenvolvem aqui com muito carinho à população, né? Sim, a gente tenta fazer o melhor, dentro do melhor que nós temos, né? Mas com a ajuda da população, com a ajuda do comércio, graças a Deus a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. E eu tenho a agradecer a todo mundo, agradecer por todas as parcerias, por todos os sims que a gente recebeu nesses últimos dias. Percebi, você fez questão de deixar uma homenagem, um presente, uma lembrança para ela. Sim, com certeza. A gente gravou com a casa de amizade de Juína e ela vai levar com o coração a visita dos projetos e a gente fez uma boa acolhida para ela hoje aqui. Estou muito feliz, lisonjeada, honrada, por ser empossada quando da visita da coordenadora. Agradecer todas essas mulheres incríveis que prestam um trabalho excepcional na nossa cidade. E hoje fazer parte desse time de mulheres me deixa muito feliz. E a acolhida que eu tive, me sentindo totalmente em casa com essa recepção que eu sempre tive desde o início. Estou muito feliz. Vim para somar, né? Para ajudar ainda mais esses projetos que elas fazem e fortalecer ainda mais esse laço de amizade que elas constroem dia a dia. A casa da amizade nos oportuniza prestar serviços para a comunidade, de repente pode ser coisa simples, mas que tem um alcance social muito grande e que, de repente, dá mais satisfação para a gente que faz do que para quem recebe. Então, é incalculável, é imensurável a satisfação que a gente tem de poder estar participando desse grupo de mulheres, prestando esse serviço à comunidade. É um momento ímpar na casa da amizade. Hoje a visita da coordenadora distrital, a Margareth, que vem trazer conhecimentos, vem trazer projetos novos, vem olhar, analisar os projetos antigos, vem trazer experiências novas e, com certeza, vocês podem ver. Margareth é uma pessoa espetacular, com certeza, trouxe boas energias, trouxe coisas novas para a casa da amizade e, com certeza, é um evento com sucesso desse que você está podendo ver. Impressionante o crescimento da casa da amizade, né, presidente? Para você ver, todo dia a gente cresce em quantidade, cresce em projetos novos, você vê a quantidade de projetos que as casas da amizade hoje têm executado na cidade de Juína, que quando só quem vem ser beneficiado é a nossa população. Isso é muito importante, essa visita, que traz mais ânimos para as meninas, deixa as meninas mais animadas para fazer novos projetos para beneficiar a nossa sociedade juinense. O Rotary Clube tem aquela missão e aquela mensagem que sempre deixa aí, em Juína, no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Com certeza, o Rotary Clube não poderia deixar de ser parceiro da ACA, um evento tão importante como a visita da governadora, e dizer que onde tem um Rotary, há uma esperança. O Rotary vem prestando um ótimo trabalho para o município de Juína, e agora tem a casa da amizade que fez vários eventos, fez agora o flashback, e vem fazendo e contribuindo, arrecadando dinheiro para comprar muleta, cadeira de roda, comprar tudo para a população que mais precisa, necessidade do município de Juína. Então a gente está aqui, a gente só tem que agradecer a dona Margarete, a Tânia, o presidente do Rotary, e todas as autoridades que estejam presentes aqui. Agradecer do fundo do coração pelo convite, que é maravilhoso você participar de um grupo onde se busca fazer o bem à sociedade. Então, fiz questão de estar aqui hoje para receber a Margarete, que vem de outro município para fazer a troca de informações, essa experiência que se troca num momento como esse, é muito importante para a melhoria do dia a dia, como ser humano, mas principalmente nessas ações sociais que eles fazem na nossa cidade. Então, fica aqui meus parabéns à Casa da Amizade, a essa família rotariana que tem trabalhado em prol da sociedade juvenil.